1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, bota lá, a palavra 1, B asks 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 4, 4, 4 Vai parar outro lado, vai vir dentro do lugar dele 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 Um, dois, três, sete. Sete, porra, pra acabar, pra acabar. Vai, dignidade, porra. Dez curtinhas, dez curtinhas, dez curtinhas, a última. Porra! Dez curtinhas, a última. Dez curtinhas, a última. Até o meu joelho. Dez curtinhas, vamos, vai. Vamos, parcial. Dois, meu joelho. Três, quatro, 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 quatro. Curtinha, curtinha, tá com você. Curtinha, curtinha, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Boa! Caralho, pego.